Música Salve rapaziada, aqui é a Razuki com o Desde o Atari E o jogo Lego Batman 3 A gente tem uma sidequest aqui, mas eu não quero fazer sidequest não Pra gente não se enjoar Vamos fazer um personagem, vamos começar logo os personagens aqui Eu preciso abrir o meu detector aqui, vamos ver detector de fichas de personagens ligadão Certo, já tenho três flechinhas e uma tá bem aqui pertinho de mim Vamos abrir aqui e ver o que é, se é um veículo, se é um tico tico no fobá Muito bem Bom, tá indicando que tá aqui dentro, vou precisar de um personagem que tenha poderes sônicos No caso eu vou usar a Canário Negro, mas pode usar o Batman aqui com a sua super roupa Vamos abrir esse galpão aqui Vamos trocar de personagem aqui Ai meu Deus, meu Deus Por que que eu botei a Lerquina? A Lerquina não... Não resolve Beleza, vou usar o Lex Luthor aqui Pra abrir a porta da esperança E vamos ver o que tem aí dentro aí pra gente Ok, eu tenho que fazer alguma coisa pra conseguir abrir aqui, né Quebrar aqui Vou usar aqui o Marciano Pra passar por aqui Pode usar uma borracha, pode usar o que você preferir Vou sair do outro lado aqui Sai do outro lado aqui E... tem nada E pra cá Ah, aqui uma alavanca Vamos ver se é só isso que eu tenho que fazer Beleza, aí Já conseguimos aí uma ficha de personagem da Zatanna Ih, que legal Zatanna é um dos personagens principais da Liga da Justiça aí Quem assistiu o desenho lembra dela E quem viu os vídeos e... ou jogou o Lego Batman 3 também Lembra dela, né Vamos colocar aqui já O personagem da Zatanna Custa R$ 85.000 E tá lá, olha aí que bonitinha Ela já tava bonitinha no... No... No Lego Batman 2 Agora ela tá reformulada, né Se bem que eu vou falar que Bom Ela tem poderes mágicos, né Olha lá, ela tira o... A magia dela ali no bastonete dela Na varinha de condão dela Eu não sei qual é a origem dos poderes dela E ela tem um... Olha, é muito louco esse personagem mesmo, hein Ela voa também Então quer dizer, é um personagem completo aí Com certeza você vai querer... Jogar muito com a Zatanna Ó, que legal Gostei muito desse personagem Fiquei feliz Espero que você tenha ficado feliz também Porque esse foi o vídeo... De hoje aqui no Dez do Atari Deixa aí o seu comentário O que você achou... Da personagem da Zatanna Ah, tem... Vamos ver o que ela faz aqui O... Slam Olha que legal, ela dá um slam aqui Que... Vão umas cartinhas, ó E ela fala... Glogli Ela fala Glogli 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 Muito massa O personagem da Zatanna aí Você encontra aqui no planeta Quart 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 Não sei... Não sei falar o nome direito do bagulho Acho que é Quart 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 O planeta do Lanterna Amarelo Firmeza? Outros vídeos também Do LEGO Batman 3 Pra você que tá passando aqui pela primeira vez Você encontra lá No Dez do Atari O canal mais completo de jogo de LEGO que tem Tem tudo no começo ao fim Até o 100% Então vamos junto Porque A descoberta O desbravamento Não pode parar por nada Valeu rapaziada Até o próximo vídeo E muito obrigado Por você participar Disso tudo aí Esse canal aí Que tá acontecendo Valeu Transcrição e Legendas por Querida Criança